Imagine por um instante a aflição de uma mãe que tem o seu filho desaparecido. É devastador. Agora imagine que essa situação acontece com 15 famílias por dia aqui no Rio Grande do Sul. Pensando sobre isso, surgiu uma ideia. E se a gente usasse a mesma tecnologia que é usada para netificar placas de carros roubados, só que em vez de veículos, para localizar crianças? Foi assim, com uma simples pergunta simples, que surgiu o projeto dessa lei. O funcionamento é o mesmo. Ela usa as câmeras de vídeo monitoramento, que já existem nas cidades, e um aplicativo de reconhecimento facial para localizar crianças e adolescentes no banco de dados unificados de rostos de desaparecidos. Isso aumenta muito a capacidade de localização de desaparecidos. Comigo é assim. Para mim, a missão não termina com a aprovação da lei. É coisa de minha formação militar. Sou um deputado de ação. Não sossego enquanto não vejo a solução que planejei colocada em funcionamento. Sou pré-candidato a deputado federal. Eu pretendo levar esse jeito de fazer política para Brasília. com os mesmos princípios de sempre. Valorizando a pátria, o dever e a honra. Comigo é assim. Comigo é assim. Comigo é assim. Comigo é assim.